Música Isso aí galera, aqui é a Queda Livre paraquedismo no Centro Nacional de Paraquedismo em Goituba Eu sou o Cassiano E eu estou aqui com a nossa amiga Gabi E aí Gabi, chega mais aqui e toca aqui, beleza? Conta para a galera que está te vendo aí na televisão o que você veio fazer aqui em Boituva Vem cá Isso aí, parabéns, veio no lugar certo Olha o que está aqui Boa hora, hein Vai lá, tira na porta do avião Olha E aí Gabi Oi Tá alto já? Olha o que está aqui Olha o que está aqui De boa aí? Que bom Eu vou fazer aqui em comar, hein? Bom salto, beleza? Vai dar um salto igual a minha, viu? Tá Tadã Tadã Beleza Que bom Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns mulher Até o próximo Até a próxima Tô aí